Vou falar que uma pesquisa científica mostra que nossa alimentação aos 40 anos de idade influencia na qualidade de vida que teremos aos 70. Para saber mais detalhes sobre esse tema, a gente fala agora com o endocrinologista Eduardo Henrique. Olá, doutor, uma boa noite e seja muito bem-vindo. Olá, Renata, boa noite, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com vocês. Doutor, exatamente, eu ia começar te perguntando sobre essa pesquisa muito importante em relação aos 40 anos. Seria um marco, por exemplo, eu fiquei com uma dúvida, o que eu ingeri antes, aos 20, aos 30, também conta? É um efeito cumulativo? Dá mais benefícios? Ou a gente pode pegar uma pessoa que não se alimentou tão bem durante uma parte da vida e aos 40, por exemplo, resolveu fazer ali, ter uma alimentação saudável. Ela vai ter os mesmos benefícios? É um efeito cumulativo, Renata, ao longo do tempo, a alimentação é saudável. Quanto maior o tempo da vida exposta, a alimentação em equilíbrio, maior os benefícios. Mas lembrando que essa alimentação saudável, mesmo começando na idade mais avançada, na terceira idade, ela vai trazer benefícios, é um benefício mais acumulativo a longo prazo. E doutor, essa alimentação saudável, consegue-se sobrepor a fatores genéticos? A gente tem muitos casos de problemas, pessoas que têm problemas cardíacos, que podem ter problemas cardíacos, justamente por esse fator genético, porque tiveram na família problemas. Essa alimentação pode amenizar essas questões genéticas também? Sim, Gustavo. A alimentação, ela tem um grande fator na prevenção de doenças crônicas, a alimentação saudável na prevenção de doenças crônicas, não só a questão de doenças cardiovasculares, mas o próprio diabetes, desenvolvimento de hipertensão. A gente sabe que a alimentação, ela está associada, a alimentação com a qualidade ruim está associada ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. É extremamente importante uma alimentação saudável para a prevenção de uma saúde global, de qualidade, e esse efeito, ele se soma junto à questão de fatores ambientais, como atividade física, como exposição ao ambiente externo. Você falou de atividade física, se a gente somar a alimentação saudável aos exercícios físicos, esse resultado, ele é potencializado ou não? A alimentação ainda é quem vai ditar ali a nossa saúde? A gente escuta muito que há 70% alimentação, 30% exercício físico, é por aí? A alimentação saudável, ela é extremamente importante na prevenção da saúde, mas o exercício físico, ele tem um grande potencial de potencializar os efeitos benéficos da alimentação. A gente sabe que tem alguns trabalhos já mostrando que ser mais ativo, pelo menos ali, é acima de 4 mil passos diários, isso aumenta a expectativa de vida. E somado, se é uma alimentação equilibrada, esse potencial, ele é muito maior. Doutor, a gente sempre quando fala sobre alimentação e tem esse pensamento da qualidade de vida, de melhorar os 70 anos, a gente sempre fala do corpo, mas muitas vezes a gente se esquece de falar da mente. Ele também auxilia na questão cognitiva das pessoas, no retardo de possíveis problemas neurológicos? Sim, a gente sabe que o consumo de gorduras saudáveis, como ômega 3, está associado a uma incidência menor de demência. Sabemos que a alimentação rica em antioxidantes, ricas em vitaminas e micronutrientes, ela previne quadros cognitivos, evolutivos, demenciais, um exemplo de vitamina superimportante na nossa alimentação para a parte neurológica é a vitamina B12, presente principalmente em fontes de origem animal. Então, sim, a alimentação equilibrada, ela é superimportante para a prevenção de problemas cognitivos com o passar da idade, que são problemas muito comuns do envelhecimento. Tá certo, doutor Eduardo, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite, doutor.